Olá jovens, sou o professor Robson Prazeres do Colégio Sul-Americano e tentarei da melhor maneira possível comentar sobre o totalitarismo, suas vertentes e a Segunda Guerra Mundial. Vocês podem acompanhar no livro 9, módulo 9, capítulo 27. Bom, começaremos pelo totalitarismo, que foi um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto de um indivíduo ou partido sobre uma nação e é caracterizado pelo militarismo, culto ao líder, unipartidarismo, uma doutrinação, uma centralização de poder, o antissemitismo, o antiliberalismo e tantas outras mais. Tivemos também algumas demonstrações pelo mundo, como o estalinismo na Rússia de Stalin, o fascismo italiano de Benito Mussolini, o nazismo na Alemanha de Hitler. Daria algumas características do fascismo e do nazismo, que vão poder perceber que são bem idênticos. Os fascistas eram xenófobos, pois detestavam indivíduos que não fossem de sua nacionalidade, ou seja, italiana. Prezavam pelo militarismo, a democracia era odiada, pois era uma forma de se abrir diálogos, algo que para o fascismo e nazismo não poderia haver. Embora a Itália tenha, na Primeira Guerra, lutado ao lado dos vencedores, na Conferência de Berlim, o evento ocorrido no pós-guerra, não recebeu os territórios que os Estados Unidos, a Inglaterra e a França haviam prometido, ocasionando um verdadeiro mal-estar e uma insatisfação diplomática. Portanto, essa situação fez nascer um sentimento de humilhação e traição, fora que a própria Itália já estava passando por problemas econômicos gravíssimos. Em 1921, os fascistas se transformaram em partido político, recebendo cada vez mais apoio de conservadores, pois acreditavam que o fascismo seria a solução de seus problemas. Em 1922, acontece a marcha sobre Roma, exigindo que o então rei Vítor Emmanuel III nomeasse Mussolini como primeiro-ministro. Em 1929, lembre-se dessa data, porque acontece uma grave crise na América do Norte. Em 1929, Mussolini recebe o apoio da Igreja Católica, através do Tratado de Latrão, em que reconhece a independência do Vaticano e paga uma vultuosa indenização pelas terras que foram desacropriadas no período da unificação. Veja a unificação alemã e a italiana. O sistema político foi reconhecido como Estado Corporativo, pois seria ele, o Estado, que deveria controlar a economia. Bom, espero que eu tenha ajudado com esse resumo sobre o fascismo italiano, pois agora falaremos sobre o nazismo. No fim de 1918, ocorreu uma revolução na Alemanha, derrubando Kaiser Guilherme II e instituindo uma república, que ficou conhecida como República de Weimar. Em 1919, Rosa de Luxemburgo e seus parceiros tentam iniciar uma revolução socialista no país, onde também não obteve sucesso. Fora que a república instalada ainda teria que lidar com uma grave crise econômica, pois a Alemanha ficou destruída economicamente após a Primeira Grande Guerra e o Tratado de Versalhes. Foi nesse cenário de penúria econômica e tensões políticas que surgiram partidos de extrema direita. Citamos o partido nazista, que entre seus correligionários estava o então jovem Adolf Hitler, que possuía um nacionalismo exacerbado e um rancor exagerado, muito grande. Em pouco tempo, se torna líder do partido nazista, onde ficou conhecido como Führer. Cria saudações, emblemas e cria também a SA, uma tropa de elite para eliminar supostos inimigos. Em 1923, tenta um golpe de estado e é preso. Na prisão, escreve o livro Mein Kampf, cheio de racismo e intolerância, na tentativa de impulsionar a população a criar um estado forte e autoritário, pois, segundo ele mesmo, Hitler, os alemães faziam parte de um grupo de raça pura e todos os outros povos deveriam se submeter a eles, taxavam judeus com o perigo para uma unidade nacional, pois eram a favor do iluminismo, vejam século XVIII, do livre mercado, da democracia, daí onde vemos o antissemitismo. Hitler tenta conquistar o chamado espaço vital, que era a Europa Ocidental e fronteiras alemãs de antes da Primeira Guerra. Em 1924, a economia alemã respira. Graças a investimentos americanos, todavia a bolsa americana quebra. Lembra que eu pedi para que vocês verificassem? 1929. E os Estados Unidos param de ajudar a Alemanha, que volta a passar por problemas. Nesse contexto de frustração, Hitler ressurge com um discurso de ódio, culpando os democratas, os ciganos, os comunistas e, principalmente, os judeus quanto à falência econômica. Em 1932, Hitler perde as eleições para Rindenburg, que mais tarde o convida para ser primeiro-ministro. Em 1934, Rindenburg falece, tornando o Hitler, que era primeiro-ministro, presidente da Alemanha. A República Weimar acaba e entra em cena o terceiro Reich. Como eu havia comentado, a Alemanha de Hitler estava ressentida com a chamada paz punitiva, já que o Tratado de Versalhes impõe drásticas e pesadas restrições que, para Hitler, eram abusivas. Em 1934, Hitler passa a descumprir algumas cláusulas do tratado. Para evitar um possível novo confronto, Estados Unidos, a França e a Inglaterra adotam uma política de apaziguamento, evitando, assim, se confrontarem politicamente com um novo líder que surge, ou seja, Hitler. Em 1936, assinou o Pacto Anticoma Interne entre Alemanha, Japão e Itália. Prevendo o combate ao comunismo e, aproveitando a coligação, firmam um acordo político-militar que ficou conhecido como o Eixo. Nesse contexto, começa a colocar em prática a política que tanto queria, ou seja, a imperialista, com o pretexto de ajudar as minorias nacionais germânicas. Em 1938, o terceiro Reich, anexa a Áustria, exige os sudetos tchecos e, posteriormente, domina toda a Tchecoslováquia. Mas, Inglaterra e França não fazem nada. Ainda não totalmente satisfeito, Hitler transfere sua atenção toda para Danzig, Polônia. Rússia negocia com a Alemanha, assina um pacto nazi-soviético de não agressão mútua, um não poderia atacar o outro. E, em 1939, o terceiro Reich ataca a Polônia. E, então, a França e a Inglaterra dão o ar de sua graça. E, em defesa da cidade europeia, declaram guerra aos alemães. Está iniciada, efetivamente, a Segunda Guerra Mundial. Alemanha e Rússia ocupam a Polônia na conhecida Guerra Relâmpago. Posteriormente, marcham em direção à França. Em 1940, a Luftwaffe, que era força aérea alemã, ataca Dinamarca e Noruega. Tomam os Países Baixos, a Bélgica, Luxemburgo e, finalmente, chegam à França. Era um caso de honra para Hitler. Ainda não satisfeito, marcha em direção à Grã-Bretanha. No próprio ano, Hitler visita Roma, selando parceria com a Itália de Mussolini, onde começam suas incursões militares ao norte da África. Em 1941, após várias conquistas, Hitler resolve quebrar o acordo firmado com a Rússia e atacá-la, com a desculpa de acabar com o socialismo, muito embora tivesse de olho mesmo e muito interesse no petróleo e no manganês russo. Stalin não acredita na ação do dito amigo político-militar e coloca em prática a chamada tática de terra arrasada. Vejam no período de Napoleão. Fora que os alemães teriam de encarar um fio de 40 graus negativos. Lembra o que eu falei? Napoleão Bonaparte. Antes que perguntem, e o Japão? Em 1937, o Japão ataca novamente a China. Digo novamente, pois em 1931, período antes, já havia tido uma invasão à Manchúria, no nordeste chinês. Em 1939, ataca a cidade de Mianmar. Em 1941, invade a Indochina, onde desagradou os Estados Unidos, que retalia com o corte do fornecimento de petróleo e congelamento de bens dos japoneses que moravam nos Estados Unidos. Irritados com essa atitude americana, os japoneses atacam a base de Pearl Harbor, tem um filme maravilhoso, Pearl Harbor, no Havaí, forçando a entrada efetiva dos americanos na guerra. Também em 1941, os alemães depositam todas as fichas no ataque à Rússia, na tentativa de entrar em Moscou. Para isso, tentam ir pela região do Cáucaso, seria por trás, mas teriam de passar pela cidade de Stalingrado. Com o bloqueio ocorrido em Stalingrado, aos alemães, se pode verificar que a invencibilidade não existia. Paralelo ao ocorrido com os alemães na Rússia, os aliados vencem também na África, tomam o Mediterrâneo e a Itália, onde derrubam Mussolini e o fascismo. Em junho de 1944, os aliados organizam uma ofensiva contra os alemães, conhecido na história como o Dia D. Resgate do Soldado Ryan, também uma ótima dica de filme, que foi o desembarque de tropas na Normandia. Em abril de 1945, Hitler se suicida e põe fim ao domínio nazista e da guerra no Ocidente. E os japoneses? Já os japoneses continuavam a batalha pelo Pacífico, mesmo sabendo que eram os últimos do eixo e sofrendo pesadas baixas humanas. Quando os americanos percebem que não se renderiam, lançam em agosto de 1945 as bombas de Hiroshima e Nagasaki, bom do fim efetivamente da guerra em setembro de 1945, no mesmo ano. Não devemos esquecer que após a guerra finalizada, foi realizada a Conferência de Potsdam, para que as grandes nações discutissem sobre o destino da Alemanha pós-nazista, ou seja, nova discussão e talvez novas batalhas pudessem acontecer. E foi desse jeito. De um lado, os que gostariam de manter o capitalismo em evidência, e do outro, os que acreditavam que o socialismo seria a cura de todos os males econômicos, sociais e políticos. Dá-se início à Guerra Fria, mas esse assunto deixaremos para mais tarde. Espero que essa pequena explanação e essa pequena explicação ajude vocês no entendimento quanto ao desenrolar da guerra. Forte abraço, do Tietchan Robson, Unidade.